Incrível, você não vai ver isso na Globo, deputada Janaína Pascoal, autora do impeachment da Dilma, lava a alma dos brasileiros, assista ao vídeo. Aproveitar que a deputada Janaína Pascoal está presente, que é um tema federal. O governo do Paulo Guedes, né, Paulo Guedes barra Bolsonaro, cometeu recentemente uma super pedalada fiscal de 55 milhões de reais. Você também estaria disposta, a como você fez no caso da Dilma, a entrar com um pedido de impeachment pelas pedaladas fiscais do Bolsonaro? É só para esclarecer, diante do questionamento do colega, que por hora não tem nenhum elemento para pedir impeachment do presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro não loteou a Petrobras, porque o presidente Bolsonaro não fez ajustes com a Odebrecht, nem com a Camargo Correia, nem fez palestras pelas ditaduras, nem mandou o nosso dinheiro para ditaduras amigas, para depois voltar por operações de lavagem ilícita, porque o presidente Bolsonaro não escolheu empresas de amigos para encher de dinheiro do BNDES, como fizeram a ex-presidente Dilma, amando e em parceria com o ex-presidente Lula, que sempre foi o garoto propaganda do governo Dilma. Se o colega se dispuser a ler a denúncia que eu redigi, e tenho muito orgulho dessa denúncia, e apesar de tudo que sofri e ainda sofro, faria tudo de novo, Se ele se dispuser a ler, ele constatará que a minha denúncia mostra claramente que as pedaladas foram um expediente fraudulento para encobrir o rombo causado pelo peculato em série e as lavagens cometidas por todos os petistas que tomaram o poder em coluio com aqueles partidos que se calaram. As pedaladas foram fraudes para encobrir o peculato. Eu narrei isso com muita clareza na denúncia. Se, infelizmente, havia políticos com medo do fio que eu puxei com aquela denúncia, e recortaram a minha denúncia para deixar apenas parte dos crimes, a culpa não pode ser atribuída a mim. Então, se o colega se dispuser a ler, ele vai compreender. E eu acho muito chato o colega vir aqui dar abracinho e beijinho, depois subir lá e ficar com ironia. Eu não gosto disso. O PT não cansa de gerar fake news nas redes sociais, mas isso o pessoal das checagens não consegue enxergar porque eles estão alienados. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Obrigado. 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 Obrigado.